Ou seja, se todos defendemos a isenção de mim e havia hipótese de o fazer antes, tinha que ter sido feito antes. Estivemos um mandato inteiro a discutir o modo de o fazer, quando, como ali argumentei, era possível ter o feito antes desta alteração da Lei do Orçamento de Estado. Não só era possível ter o feito tal como o Porto fez, com os seus critérios, como era possível ter o feito de acordo com aquilo que nós propusemos em Abril de 2014, que é classificando individualmente. Havia uma forma, com o enquadramento legal, de resolver a questão, classificar individualmente os prévios. E o argumento para a sua classificação é muito claro. Estão incluídos numa zona que a Unesco considera património cultural da humanidade. Se tivéssemos feito esse trabalho, logo em 2014, portanto para o ano de 2015, já estava o IMI no Centro Histórico isento. A Câmara não quis fazer esse trabalho. Qual foi o argumento? Achamos que isto é um só. Ou são todos isentos ou não é nenhum. E hoje, três anos e meio depois, apresentamos uma proposta em que só, semanticamente, é que diz que é o todo. Porque depois, na realidade, não é isso que está em causa. O que está em causa é, os que estão devolutos já não têm isenção. Já saem do conceito de unicidade. E depois depende de notificação. Ou seja, depende de uma iniciativa do próprio proprietário. Que não vai ser notificado. O único proprietário, se não se dirigir à Câmara ou aos serviços que estão oferidos na proposta, não tem isenção.